Entregando a partir de abril de 2002 o Residencial América. Olha, é um bom apartamento, pode vir visitar o decorado aqui. Tem excelentes condições de pagamento. Você tá bem localizado, então aqui você está. Rua Campos do Jordão 480, o bairro aqui é Baeta Neves, São Bernardo do Campo. Próximo ao Shopping Metrópolis, Salcolão da Saúde, Poço de Saúde Municipal, Passo Municipal aqui também, Estágio do Baetão, Supermercado Carrefour. Tem um apartamento decorado, plantão de vendas. Está aqui tudo muito próximo, uma boa equipe pra te atender. E uma área de lazer também completa. Olha só, playground, salão para festas, salão para jogos, salão para ginástica, vestiário, sauna. E aqui você encontra apartamentos de três dormitórios, cozinha americana, sala pra dois ambientes, sacada e uma vaga de garagem. Vamos ao que interessa, que ao preço a condição tá muito boa. Aqui olha, avista ou financiado a partir de R$ 63.600. E você faz assim, olha, financiamento em 180 meses pelo sistema financeiro da habitação. Então aqui o sistema é saque, é o sistema de amortização constante. Você sabe que é bem vantajoso o sistema. E entregando aqui a partir de abril de 2002. Vem conversar com eles, você pode estar usando o seu fundo de garantia. Realmente é bastante fácil. E você pode vir aqui, porque realmente a condição de pagamento tá facilitada. Sistema financeiro de habitação pelo saque? Gente, não é sempre que você encontra não. Venha conversar com eles aqui, conhecer o apartamento modelo decorado. Rua Campos do Jordão 480, Baeta Neves, São Bernardo do Campo. E aqui o telefone pra você, vamos lá, vamos lá. 4337-7001 é o telefone do plantão. E da Lopes, 3067-0000. Residencial América é uma tremenda chance. Sempre aqui.